Pô, 55 medalhas Como atleta Cantora Comediante Mãe solo de duas crianças E tudo mais Cara, não tem desafio que você não peita Fala assim, eu vou entrar nessa aí E vou sair vitoriosa Agora eu estou tentando tirar a carta de motorista Mas está meio embaçado Não é difícil para quem anda de patins E de bicicleta O carro é mais fácil 55 medalhas Isso é sério mesmo O Robertinho pesquisa a vida do convidado a fundo Eu estou vendo Sabe de tudo, você vai ver Vai soltar umas coisas aqui que eu tenho certeza que nem você sabe O negócio é sério Mas 55 medalhas como atleta Para a Olímpica Que da hora Eu jogava gol bom É um esporte de alto rendimento E que é feito exatamente para pessoas cegas É um esporte pesado A bolinha grande Sim, sim Aquela bola Ela é de sino normal Como a gente vê no... Você também jogou futsal Já, jogou Futsal também Mas no golbol que a galera não conhece Não é tão conhecida no país É um esporte muito foda Ele foi feito para pessoas que foram para a guerra O intuito era esse Se reabilitarem Reabilitarem os caras que perderam a visão Continuarem tendo uma vida atlética ali Como é que você conhece um esporte desse aqui no Brasil? Como eu tive acesso? É Então, eu sempre fui mais delicadinha assim, né? Mas eu tinha muita vontade de jogar futsal Só que eu sou mais... Mais... Eu não aguento dor muito E atleta não é sinônimo de saúde É sinônimo de fudido Então, eu comecei a jogar É verdade É, toda quebrada E aí eu comecei a jogar E assim, apaixonei assim Eu comecei a jogar porque é aquilo, né? Um esporte como é para pessoas cegas Aí depois que... Eu estava fazendo faculdade Eu fiz faculdade de relações públicas E quando eu estava no comecão da faculdade Foi que eu conheci o esporte Aí eu, caramba E aí me apaixonei assim Comecei a jogar Primeira vez foi em 2011 Que eu comecei a jogar Cara, então E aí depois você foi migrando Porque você não fez só esses esportes Você teve em vários outros, não foi? Como que é? Foi fácil para você? Depois que você aprende um esporte Não Os outros ficam mais simples? Eu sou péssima no futsal Sério E essas 55 medalhas são todas do goalball? É, tudo do goalball Caramba, é muita competição assim Sim Viajou Viajava bastante Viajou para fora do país também Para jogar goalball? Não, ainda não Foi só no Brasil isso aí Só no Brasil, é Você ainda está jogando ainda Então, eu jogo tipo assim Como hobby agora Final de semana É, agora não tanto Porque eu não tenho tempo E também tenho medo de lesionar, né? Aí, pô Entre ir lá jogar uma partidinha E perder um show Não dá É Eu estou priorizando a minha bilheteria Meu técnico me chamou para jogar Ele falou assim Tá, tá Vem jogar com a gente Ajuda o time Esse ano A gente está com medo de baixar, né? De rebaixar Cair para a série B Aí eu falei Quando você me paga de 700 Eu falei Ah, professor Ô, professora Aí não dá, né? É metade da minha bilheteria E aí